Fala galerinha, beleza? Tinho voltando com outro papiro aqui galerinha Bora lá Papiro Leijus No momento No nome de Atefbeiro Não sei se fala assim A lei dizendo que Só permitiu fazer cerâmica ao lado leste da estrada Estou escondido em cima do defumador De argila ilegal da região Tá, galera Vou mostrar mais ou menos onde fica o papiro Ele tá mais ou menos nessa parte Aqui ó galera Deixa eu tomar uma olhada Se eu andei limpando As região, fazendo tudo Que tinha que fazer Ah, pra esse lado Andei limpando É que é assim galera Eu tô tentando limpar Cada região que eu tô passando Eu tô limpando Fazendo tudo as coisas que eu tenho que fazer Esporte, pegando tudo Visitando todos os pontos de interrogação Que é os locais que não foi visitado Daí assim eu sei que quando eu for passar pelo negócio Eu sei que eu já limpei tudo O local É nesse local aqui É... Tem uns defumador aqui Só não sei qual é Vamos procurar Ah, não apareceu nada Então não é É pra aparecer alguma coisa Defumador Só tem mais um aqui Não, tem mais um lá Ali eu não falo com a defumador Que é um destroço aqui Ah, tem um do outro lado Ah, achei Vou mostrar no mapa Pra vocês se ferrarem menos que eu Aqui ó galera É do lado de cá Aqui Tá vendo Vem pela estrada Onde tem um monte Você vem pro lado de cá Voltando no mapa Voltando de novo É isso aí galerinha Quem gostou dá um like Até a próxima